Professor, a gente percebe que o mangá, essa questão da cultura oriental, dos anos 2000 para cá, ele começou a... Ele deixou de ser algo local, como o senhor acabou de falar, mas ele foi tomando uma proporção cada vez maior, então se tornou uma cultura, né? Se tornou uma cultura, digamos assim, mais abrangente, em diversas partes aí, diversos países, diversas partes do mundo. Essa questão dessa cultura oriental está crescendo, né? Ter tomado de conta, tanto que esse vestido do mangá, que é uma revista em quadrinhos, digamos, um pouco diferente, que o Celeste traz para frente, né? O visual, a estética é um pouco diferente. A que se deve, na sua opinião, essa questão dessa cultura oriental estar se expandindo cada vez mais? Olha, eu penso assim, vou falar como um chute, João, mas como um chute. no sentido de que... Acho que um fator que a gente não pode perder de vista, né? É o fenômeno da globalização, tá? O fenômeno da globalização, ele permite que... haja uma superação, né? Dos antigos muros imaginários, digamos assim, culturais, que nos impediam de ter acesso a determinadas culturas por conta de sua distância, né? Então, hoje, com a globalização, com o fenômeno da internet, isso nos permite ter contato com diferentes culturas. E, no caso do mangá, é apenas um exemplo. A gente observa, por exemplo, a gente observa que ocorre também um interesse por práticas orientais de meditação, por religiões orientais. Então, são aspectos culturais que nos chegam através desses meios de comunicação, despertando interesse, né? Talvez até no intuito de você superar determinados paradigmas ocidentais de cultura que muitas vezes não deram certo, e aí vamos nessa busca de algo que está para além desse universo ocidental. Então, o mangá, ele é um fenômeno, digamos assim, esse interesse do mangá, ele é um fenômeno que eu vejo como sendo atrelado à questão da globalização, e aí todos os seus desdobramentos, né? Como, por exemplo, o fenômeno da internet, que eu citei há pouco. É bem interessante isso. A gente percebe em várias linguagens, né? Tanto na música, nos filmes, não só a questão da cultura japonesa, a cultura coreana, se a gente for ver, o que tem de série com essa avança dos streamings, o que tem de série coreana, e com uma qualidade muito boa, que chegou até o Brasil, digamos assim, a gente não conhecia. Dava a se estritular. Então ajuda bastante. Sim, verdade. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no Nupack. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Tchau!